E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Adriano Marinho do canal Aquaponia do Heré. Deixe seu joinha porque a gente está hoje aqui numa terapia bacana nesse lugar que eu chamo de paraíso. Está aí o meu amigo Valdemir. Vamos passar o tempo aqui, algumas horas aqui pegando peixinho. Deixe seu joinha, inscreva-se no canal. Fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri